Muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E se eu te dissesse que existe um super alimento capaz de bater de frente com leite na quantidade de cálcio? Bater de frente não, ser superior ao leite na quantidade de cálcio. E se eu dissesse que esse mesmo alimento compete com o ovo em quantidade de proteína? Ficou curioso? Fica comigo que eu vou explicar os benefícios desse super alimento aqui, que é o gergelim. Eu vou falar pra vocês, nessa quantidade aqui, em duas colheres de sopa, quais são os benefícios que ela vai trazer pra você. E eu vou comparar a quantidade de sais minerais, de proteína, com outros alimentos, pra você ver o poder dessa sementinha de ouro aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o doutor Flávio Jambos, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal, eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade, mesmo após os 60 anos de idade. Que o gergelim é uma semente com muitos nutrientes, muitas pessoas já sabem. Mas as informações que eu vou passar aqui nesse vídeo, vai surpreender muita gente, porque eu vou fazer uma correlação dessa quantidade de gergelim, duas colheres de sopa, equivalente a mais ou menos 30 gramas de gergelim, a diversos outros alimentos. E você vai entender o porquê que ele é tão importante, o porquê que ele é considerado um super alimento. E olha que eu sou muito cuidadoso ao nomear alguns alimentos como super alimentos. Eu já adianto que o ovo é um deles, quem já me segue no canal já sabe que eu sempre falo do ovo, pela praticidade, eu falo pelo custo, pela quantidade, além de proteínas, da quantidade de outros nutrientes. Mas vamos lá, vamos falar do gergelim, desse super alimento. Fazendo já uma correlação com o ovo, você sabia que essa quantidade aqui, duas colheres de sopa, tem praticamente a mesma quantidade de proteína do que um ovo? Vocês sabem já o quanto é importante, acima dos 60 anos, a ingesta adequada de proteína, para evitar o processo de degradação do músculo e diminuição da força muscular. Então, quem já me acompanha também sabe que nós temos que bater a meta de proteína, que é a quantidade mínima de proteína que nós devemos ingerir durante o dia. E quando passamos dos 60 anos, essa quantidade aumenta. E infelizmente, por diversos fatores relativos ao envelhecimento, muitas pessoas com envelhecimento diminuem essa quantidade, o que vai causar um envelhecimento mais precoce, vai causar fraqueza muscular, fragilidade, risco de queda e risco de diversos desfechos ruins com o envelhecimento. Para chamar de super alimento, eu também gosto de citar algumas características, como o custo ser acessível em termos de nutrientes e, principalmente, a praticidade. Uma quantidade dessa de gergelim crua, você pode adicionar em omeletes, em pães caseiros, que eu já falei aqui algumas vezes, o preparo, a importância de um pão integral, de um pão caseiro, de fermentação natural. Você pode incluir numa vitamina, num suco, no seu próprio suplemento de whey, se você estiver tomando. Ou seja, existem diversas maneiras de você incorporar essas sementinhas aqui de ouro na sua alimentação. O segundo grande benefício é com relação à saúde óssea. Essa mesma quantidade aqui tem o equivalente em cálcio a um copo de leite, que é um alimento sabidamente conhecido pelos altos índices de cálcio. E até mesmo pela indicação, logicamente, para quem não tem intolerância, a indicação do consumo do leite para quem já sofre de osteoporose ou osteopenia, que é uma condição muito frequente com envelhecimento, na qual é importantíssimo que você tenha uma quantidade adequada de cálcio durante o dia. Na grande maioria das vezes até, é preciso suplementar esse cálcio em forma de citrato, em forma de malato, em forma de outros sais, que quem tem osteoporose ou osteopenia, provavelmente, já deve estar tomando esse tipo de cálcio. Só para fazer uma relação bem rápida, nessa mesma quantidade, tem o equivalente a 300 miligramas de cálcio. Ou seja, provavelmente, deve ser até a quantidade de cálcio presente no suplemento que você está tomando, que geralmente varia de 300, 400 até 600 miligramas. Então, com duas colheres de sopa de gergelim, você vai ter a proteína do ovo e a quantidade de cálcio de um copo de leite. As maneiras de preparar, muito simples. Você pode torrar também, colocar em cima da salada, em cima do arroz. Eu adoro gergelim torradinho em cima do arroz. Eu acho que fica uma combinação muito saborosa. Outro benefício também, dessa quantidade de gergelim, é com relação ao seu sistema imunológico. Quando pensamos em sistema imunológico, pensamos imediatamente no zinco, que nós precisamos adquirir da natureza e que é fundamental no processo de defesa do nosso organismo. Então, vamos lá, para ter uma ideia simples também. Essa mesma quantidade, duas colheres de sopa de gergelim, tem 3 gramas de zinco, que tem 3 vezes mais zinco do que um bife de peito de frango de 100 gramas. Um filé de frango de 100 gramas tem, em média, 1 miligrama de zinco. Essa quantidade de gergelim tem 3 miligramas de zinco. 3 vezes mais zinco do que um filé de peito de frango. Então, não é à toa que eu estou chamando essa semente de super alimento. E para quem quer conhecer outros benefícios dessas sementes de ouro, além do gergelim, outras sementes como linhaça, como semente de abóbora, de gergelim, semente de girassol, eu vou colocar o link aqui embaixo do meu e-book. É o e-book Sementes de Ouro. Nesse e-book eu vou explicar de uma maneira muito simples, não é uma linguagem técnica. Os principais benefícios dessas sementes que nós devemos incorporar na nossa alimentação, como incorporar e também receitas simples de como colocar no dia a dia essas sementes. Variando durante o dia, colocando linhaça, colocando chia, colocando girassol, colocando abóbora, vai ter a quantidade nutricional, a quantidade de sais minerais, de vitaminas e de proteína em cada semente e a quantidade fazendo uma correlação do que você precisa ingerir durante o dia. Por exemplo, de cálcio, o gergelim tem de 22% a 25% das suas necessidades diárias de cálcio em duas colheres de sopa. De magnésio, também ingerir em torno de 30% das suas necessidades diárias que você precisa ingerir. Então esse e-book é uma excelente ferramenta para você que busca melhorar a sua saúde de uma maneira natural, fazendo uso dessas sementes de ouro que Deus nos deu. Então vamos dar seguimento no gergelim, que eu vou falar de uma outra propriedade, um outro sal, uma outra substância que ele é muito rica e que é o queridinho dos minerais, que é o magnésio, isso mesmo. Essa mesma quantidade, duas colheres de sopa de gergelim, possui em magnésio a quantidade de 100 gramas de espinafre cozido. O espinafre é, sabidamente, um vegetal muito rico em magnésio. Então, duas colheres de sopa, ou seja, 30 gramas de gergelim, tem a mesma quantidade de magnésio que 100 gramas de espinafre. 100 gramas é uma quantidade generosa de espinafre, para você ter a mesma quantidade de magnésio. E o magnésio, para quem não sabe, é um sal, é um mineral essencial, faz parte de várias reações metabólicas, reações enzimáticas do nosso corpo, ajuda a controlar a pressão arterial, ajuda a produção de hormônios, ajuda na questão do sono, ajuda na questão dos impulsos elétricos do nosso sistema nervoso central. Ou seja, o magnésio é um mineral essencial que nós devemos adquirir através da alimentação. E o gergelim é uma excelente fonte em concentração desse mineral. Doutor, esse gergelim é fantástico, o senhor só está me contando coisas boas. Eu vou comer logo um quilo por dia desse gergelim, porque eu acho saboroso, eu acho que é uma delícia. Pera, calma, vamos lá. No e-book eu também falo dos cuidados, e aqui também os cuidados de ingerir uma quantidade maior de sementes. Algumas sementes, em especial o gergelim, possui uma quantidade grande de calorias. Então, claro, que para o idoso, para a pessoa acima de 60 anos, que deseja ganhar peso, deseja ganhar massa, e não está sofrendo de obesidade, é uma excelente opção para ingerir diariamente. Duas colheres de manhã, duas colheres de noite, por exemplo, já vai atender grande parte das necessidades diárias de vários nutrientes. Agora, se você tem alguma restrição calórica, tem que tomar cuidado, porque ele possui muitas calorias. Essas mesmas duas colheres de sopa possuem aproximadamente 200 calorias, ou seja, tem um valor calórico que a gente tem que levar em consideração no planejamento das refeições. Doutor, tem alguma diferença nos tipos de gergelim? No gergelim amarelo, no gergelim preto, no gergelim torrada? Diferenças muito pequenas que a gente não leva em consideração na quantidade desses nutrientes. Agora, é importante sempre variar a forma de preparo. Uma receita que eu acho deliciosa, quem tem aqui na família árabes ou conhece, conhece o homus. O homus é uma pasta de grão de bico que já tem muita proteína, com gergelim batido, uma pasta de gergelim que também tem bastante proteína. Então, essa receita eu acho maravilhosa. O gergelim é muito usado em países do Oriente Médio, países asiáticos, Então, existem muitas receitas desses países que incorporam o gergelim, inclusive até sobremesas. Só lembrando a vocês, que é um recado que eu sempre dou nos meus vídeos, que o segredo de uma alimentação saudável é a diversificação. Então, não é só para comer gergelim em todas as refeições. O ideal é variar a qualidade e a quantidade das sementes, claro, com frutas, com legumes, com proteínas vegetais, com proteínas animais. Então, quanto mais diversificada for sua alimentação, sempre calculando a meta de proteína que você deve ingerir durante o dia para evitar a fraqueza muscular, que nós chamamos de sarcopenia, que tanto tira a qualidade de vida dos nossos idosos, você deve, sim, ter essa diversificação de dieta, pensando, claro, na meta de proteína. E para quem ficou até aqui, para manter aquela tradição, coloca aqui embaixo nos comentários, superação sem limite. E a cidade de onde você está me assistindo. Já me perguntaram por que eu peço para colocar superação sem limite, para escrever essa palavra. Porque quando escreve superação sem limite, eu sei que você chegou até essa parte do vídeo. Então, eu sei que você assistiu esse conteúdo, absorveu esse conteúdo até esse trecho. E eu sei também aonde as minhas palavras estão chegando. E fico muito feliz sabendo a abrangência de onde as palavras e conhecimento que eu estou divulgando está chegando. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora no canal. Aperta o botãozinho aqui de inscrever e ativa também o sininho de notificação. Quando você ativa o sininho, toda vez que eu coloco vídeo novo, duas vezes por semana, você é avisado imediatamente. E consegue assistir ao vivo junto comigo, podendo fazer perguntas na hora que está estreando o vídeo no YouTube. E para me ajudar e ajudar outras pessoas, já curte também. E compartilha. Você consegue compartilhar esse vídeo através de ferramentas externas do YouTube. Se você está assistindo o celular, por exemplo, você pode colocar compartilhar, pode colocar no WhatsApp e disparar aí para o grupo de amigos, grupo de academia, grupo da igreja, grupo da família, para que mais pessoas possam ter o conhecimento desse super alimento que é o gergelim. E para você que ficou até aqui comigo, meu muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.